Boa noite, Helena. Boa noite, nossa convidada. E boa noite, você que está em casa e nos assiste. Hoje eu vou falar sobre a Semana da Conciliação que acontece em todos os estados aqui da região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vai acontecer até essa sexta-feira, já está em andamento. E aí muitas causas estão podendo ser resolvidas nessa Semana da Conciliação. Para você ter uma ideia, só no primeiro dia foram 500 audiências, 500 acordos fechados em audiências em 21 cidades, fechando um total de mais de 5 milhões de reais em causas negociadas que já foram resolvidas fora da justiça comum, sem precisar passar por todas as etapas que muitas vezes os processos judiciais levam e demoram muitos anos. Então com essa Semana da Conciliação nessas audiências é possível chegar a um acordo bem antes desse tempo que às vezes demoraria na justiça comum. Então são aí diversas causas, desde questões previdenciárias, desde questões previdenciárias, por exemplo, na área do INSS, aposentadorias, benefícios. Então são muitos temas que são tratados nessa Semana da Conciliação. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, mais de 150 audiências estão acontecendo todos os dias. Então aí a procura é bem grande. Então se você ficou interessado, vai ter essa sexta-feira, essas conciliações. E se você não participar exatamente nessa semana, o TRF chama atenção que eles têm esse incentivo à conciliação durante todo o ano. Não precisa ser especificamente na semana. Então basta você entrar lá no site do TRF, que é o TRF4, da quarta região, né? .jus.br e vai no link conciliação. Aí ali com os seus dados do seu processo, da sua causa, se cadastra ali e vai ser marcada uma audiência de conciliação numa outra data, envolvendo aí as duas partes. e uma pessoa ali, a figura do conciliador e o juiz, vão tentar chegar à melhor solução possível para o caso. Portanto, fica aí a sugestão. Isso tudo está... As informações vão estar também no nosso Facebook. facebook.com.br cidadania.tv Por hoje, Helena, fica aí nessa sugestão. É isso, Mariana. Conciliação, agilizando aí os processos judiciais. Tá certo, Mariana. Obrigada, então, até amanhã. Obrigada, até amanhã. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Tchau.